Tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dou salve pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos, somos inimigos do fim Sabe que eu sou correria em todas as quilometragens Independentemente, se quiser eu tô afim Chegou na postura, ninguém segura Eu só te trouxe esse buquê, porque a vida é dura Nunca foi questão só de pressa, vende na conversa Só cheguei suado pela viatura Sempre na caruda, ninguém segura Eu vivo a vida de dublê, mas sem atadura O que é raso não interessa, só beijinho na testa Aquele se um malandro já perde a postura E eu entenderia pra falar, meu gesto pra te enfeitiçar Fico sentindo o batimento do seu peito De um modo tão particular, sem muita coisa pra falar Só um silêncio e transmissão de pensamento Me juntaria pra te amar, nos seus cabelos me enrolar Mais enrolado que eu já tô nesse momento Tenho um mundão pra aventurar Eu sei seu ascendente amar E a nossa foto aumentou meu engajamento Eu tava andando de quebrada, sendo o centro da cidade Quando cê resolveu, dá um salve pelo meu radim Eu já tenho compromisso, mas posso chegar mais tarde Prefiro ter você assim, bem pertinho de mim De manhã, de madrugada, te quero também de tarde Quando nós ficamos juntos, eu sou menemigo do fim Sabem que eu sou correria em todas as quilometragem Independentemente, se quiser eu tô afim E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti